Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares, você está no canal Vigilante QAP, hoje fechando aqui a nossa sequência de lives aqui, fizemos lives na segunda-feira, na terça-feira, hoje quarta-feira, estamos aqui mais uma vez, hoje tem um convidado muito especial, o Giovanni do canal Vigilante, presidente da Associação Nacional dos Vigilantes, que é o responsável de preparar aquela lei lá, que coloca vigilante armado em todas as escolas do Brasil, olha só quanto benefício isso vai trazer para os profissionais de segurança privada, não só de emprego, mas também daquela tranquilidade de saber que você vai estar trabalhando e o seu filho está seguro na escola e você vai poder trabalhar tranquilo, é uma preocupação muito grande, não só a questão do emprego, eu sei que emprego é muito bom, mas eu acho que o maior benefício disso tudo é saber que as crianças vão estar mais seguras, porque somente arma para combater arma, você concorda comigo? Coloque aí no chat aí se você está me ouvindo bem, se o som está bom, se a imagem está boa, está tudo, esse pisca-pisca aqui parece Natal, deixa eu tirar esse negócio aqui, peraí, que que é isso? Não gosto desse negócio piscando aqui não. Pessoal, show de bola, pedi você, como sempre, um assunto tão importante desse aqui, precisamos compartilhar, por quê gente? Nós estamos prestes para poder aprovar uma lei que vai colocar vigilante armado em todas as escolas, então todos os profissionais de segurança precisam estar sabendo do que se trata, o que está acontecendo, até porque vai poder cobrar dos deputados que aprovem essa lei, beleza? Então vamos compartilhar, pega o link aqui, debaixo aqui do vídeo, tem uma setinha, clica nessa setinha e compartilhe no máximo de grupo de WhatsApp que você participa, que eu tenho certeza que não são poucos, né? E aí vai ter bastante gente aqui, a gente vai, nós vamos estar unidos para a aprovação dessa lei. Recados rápidos aqui, o nosso convidado já está aqui em stand-by, para daqui a pouco chamar ele aqui, a gente fazer um monte de perguntas para ele, já que foi ele que criou esse texto de lei aí, então ele tem muita coisa para falar para nós, mas olha só, recado rápido, hoje você pode ser membro do nosso canal, tá? Só clicar aqui no botão aqui embaixo, aqui ó, seja membro. Benefício de ser membro, você aparece destacado aqui no chat, você tem prioridades nas respostas aqui no chat, você vai ter figurinhas, né? Avatares específicos para membros, desconto especial nos nossos cursos, desconto exclusivo para membros e vários outros benefícios que nós vamos colocar no decorrer do tempo e você vai poder falar que você faz parte desse clube aqui, canal Vigilante QAP, apenas R$ 4,99. R$ 4,99. É pequenininho isso aqui, não vai, enfim, não é pesado para ninguém. R$ 4,99 é como se você estivesse me pagando uma latinha de Coca-Cola, beleza? Você pagaria uma latinha de Coca-Cola para mim? Então R$ 4,99, um cafezinho para você ajudar e ser membro, ser membro aqui do canal Vigilante QAP. Outro recado importante, muitas pessoas me perguntam, Dilan, e o curso Segurança Escolar, você não vai fazer, não vai ter? Dia 8 agora, já está chegando, já a CC amanhã, que é quinta-feira, a próxima quinta-feira nós vamos lançar o curso Segurança Escolar, Táticas e Técnicas Escolares, vai ser um curso tanto operacional como administrativo. Por que isso? Porque tem muitos gestores que vão ser responsáveis pela segurança da escola e não sabem nada de segurança. Então você vai fazer um curso tanto administrativo como operacional, vai ajudar tanto o vigilante lá na ponta da lança, o segurança, o pessoal todo envolvido na área de segurança lá, porteiros, vigilantes, vigias, e vai ajudar o gestor para ele gerenciar. Então você vai poder trabalhar como vigilante, como gestor, vigilante se você tiver o curso de vigilante, mas você vai chamar a atenção do mercado porque você está preparado tanto para trabalhar na ponta da lança, como também para ser o gestor. Um curso fantástico, vamos lançar quinta-feira agora com a super promoção exclusiva dentro do Grupo VIP. Dentro do Grupo VIP você vai comprar com valor promocional, vai ser um dia inteiro de promoção, de 9 da manhã até as 23h59. Sexta-feira eu já lanço para quem está fora do Grupo VIP com valor normal. Então essa oportunidade você não pode perder. Dilan, como é que eu faço? Quero entrar agora. O link está pendurado aqui, está fixado no chat, aí no chat tem um comentário fixado em cima, é o link do Grupo VIP. Na descrição do vídeo também tem o link do Grupo VIP, não fica de fora para depois você não ficar reclamando comigo. Poxa, eu não vi, eu não me atentei. Está aí, tudo quanto é lugar, eu coloquei o link do Grupo VIP. Faça suas perguntas aí, daqui a pouco nós vamos abrir as perguntas aqui, vou colocar o seu nome na tela desse jeito aqui, ó. Vanes Custódio, Vanes Custódio Fortaleza, show de bola. Daqui a pouco vou colocar a sua pergunta na tela. Vou chamar meu convidado aqui, Giovanni do Canal Vigilante. Seja bem-vindo, Giovanni, boa noite, meu amigo. Muito boa noite, meu nobre Ejirland. Cara, é uma honra estar aqui antes de mais nada, meu amigo. Quero te agradecer por todo o trabalho que tu tem feito em prol da segurança privada. Te acompanho já há bastante tempo e posso dizer para ti, meu irmão, com toda a sinceridade do meu coração, que hoje é praticamente um sonho realizado eu poder participar de live contigo aí, que é um dos pioneiros aí na questão da produção de conteúdo no YouTube. E eu costumo dizer sempre que nós precisamos amplificar os nossos meios de comunicação, trazer notoriedade para essa categoria. E o teu trabalho, cara, assim como o de vários outros colegas aí, irmãos de farda também, é de suma importância para que a gente possa trazer notoriedade para uma categoria que infelizmente está carente, né? Porque a gente teve em Brasília algumas vezes falando com parlamentares. E o que nós percebemos, Ejirland, é que as pessoas não fazem a mínima ideia. Infelizmente, grande parte da sociedade e das autoridades políticas e públicas não tem noção do que é um vigilante, do que é a segurança privada, inclusive aqueles parlamentares oriundos da segurança pública, como delegados, coronéis e etc. Então, essa notoriedade que nós estamos ganhando, eu tenho certeza, meu irmão, que tem uma grande parcela aí de responsabilidade tua, principalmente, né? E do Ulisses também, que foram os primeiros que eu conheci e que a maioria dos colegas aí tiveram contato nos primeiros conteúdos produzidos aí pelo YouTube. Então, cara, é uma honra estar aqui. Eu fico muito feliz e estou à disposição, meu irmão. Show de bola, Giovanni. Prazer é meu de receber você aqui, que faz um grande trabalho também. Sempre que eu posso, eu vejo alguns dos seus materiais aí. Vejo que você encara com muito afim com essa parte de leis, né? De correr atrás, de ir lá em Brasília. Cara, e realmente o que você falou, Giovanni, faz muito sentido, cara. Eu vi isso. Esses dias, cara, eu fiz uma live mostrando um projeto de lei que pretende alterar a Lei 7.102, querendo colocar câmeras no uniforme de todos os vigilantes. E ali, cara, alguém, um especialista que preparou tudo ali, é um coronel da Polícia Militar, aposentado, e o cara especialista de segurança, cara. E ali, ele, no argumento dele ali, estava dizendo que todo mundo sabe que policial trabalha em empresa de segurança privada, e as pessoas fecham os olhos pra isso, porque pra eles não pedirem aumento. Eu falei, cara, o cara tá usando segurança clandestina pra mudar a lei da segurança que trabalha certo. Ou seja, o policial que trabalha fazendo bico lá, aqui na segurança clandestina, a mudança da lei não vai mudar nada pra ele, porque ele já faz algo que é errado, que é fora da lei. Então, assim, a gente vê que as pessoas realmente não sabem, são poucas pessoas que sabem alguma coisa da nossa área. Até dentro da nossa área, nobre. Às vezes, eu fico olhando, muitas empresas não conhecem a portaria. A gente tem aí essa possibilidade. Se você fez uma reciclagem ou fez um curso de extensão, te possibilita trabalhar como segurança patrimonial, mas as empresas não aceitam por desconhecimento da portaria. E essa nova portaria, ela vem até falando mais claro que pode isso, né? Que a outra fica meio, né? Um texto meio que você tem que compreender bem pra entender que é isso. Mas esse vem bem claro, dizendo que você pode sim, o vigilante pode trabalhar como vigilante patrimonial se ele tiver qualquer extensão, desde que seja escolta amada, segurança pessoal ou transporte valores. Mas aí, Giovanni, acredito que todos conhecem você, mas pra quem não te conhece, se apresenta aí pra nós. Quem é o Giovanni? Bom, meu irmão, eu sou aqui, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Residi durante muitos anos em Canoas, no município de Canoas. Hoje estou residindo em Cachoeirinha. Entrei na segurança privada logo quando saí do exército, em 2005. Entrei na primeira empresa em 2005, daí desde então eu tenho trabalhado nessa área. Fiz todos os cursos praticamente de extensão ali, só não tenho grandes eventos, né? Porque eu não tenho, nunca tive interesse de trabalhar em eventos, né? Pelo que eu conheço, visualizo a situação que os colegas enfrentam aí, admiro quem gosta. Tenho vários colegas que trabalham, mas não tenho extensão em grandes eventos. O restante dos cursos tenho todos. Trabalhei na vigilância patrimonial, tenho um pouco de experiência como SPP pela minha empresa, né? Ali ajudando, auxiliando quando os titulares, né? Precisavam tirar férias ou estavam de atestado. Após isso, eu depois me especializei na área de documentação de armas pra ajudar os colegas, né? Fiz ali a documentação pra dezenas e dezenas de colegas. Conseguimos dezenas de posse, porte de arma, inclusive, pra vários colegas aí fazendo a documentação. Também pra atiradores esportivos. Me especializei nessa área por uma... Praticamente uma sacanagem que eu percebia que acontecia, né? Da exploração que havia por parte de alguns com os profissionais de segurança, né? E aí ajudei muitos colegas, inclusive tem vários conteúdos no canal Vigilante pra auxiliar aqueles que queiram fazer o seu próprio processo. Você não precisa pagar ninguém. Obviamente que tem que ter tempo e interesse, né? Você tem que dedicar tempo pra fazer. E eu me especializei nessa área. Depois fiz um curso de instrutor de armamento de tiro também, 2018, 2019. Aí fiz uma parceria com o comissário de polícia, que é o meu tio, é irmão da minha mãe. Nós trabalhamos aí em parceria, né? Ele é credenciado pela Polícia Federal. Eu ainda não. Vou agora participar do próximo edital, que vai ter agora no mês de março. E tenho dado aula pra instrutor, pra vigilantes, né? No clube de tiro, um pouco de introdução ao tiro, manuseio de pistola, de revólver e tal. Surgiu aí uma necessidade que eu percebi há um tempo atrás de a gente buscar alguns direitos, né? E aí esse meu parente, esse meu sócio, que é o comissário de polícia, inclusive se ele estiver assistindo quero deixar um abraço pro comissário Silvio. Eu reclamava que nós não tínhamos direito a porte de arma, dentre outras coisas. Ele disse, cara, por que que... o que tu tá fazendo? Daí eu fiquei olhando pra ele, ele disse assim, o que tu tá fazendo pra melhorar? Só vejo tu reclamar, mas tu não faz nada pra melhorar tua categoria. Tu tá esperando algo dos outros, vocês é que tem que fazer alguma coisa pela categoria de vocês. E aquilo, naquele momento, gerou uma certa revolta, eu confesso. Eu fiquei um pouco indignado na hora, mas aquilo foi o gatilho que acionou aí uma vontade de fazer alguma coisa. Desde então, inspirado no teu canal, Ediland, no canal do Lice, que já acompanhava há algum tempo, resolvi ter a coragem de criar o canal, achei que realmente não ia fazer diferença, porque eu achava que eu não ia ter condições de manter o canal, não achava que eu tivesse conteúdo suficiente. E a gente foi trabalhando nesse sentido. O Lice, há alguns anos atrás, quando eu conheci o Lice, através do instrutor Vargas, que é meu amigo e, inclusive, é instrutor de segurança também, e profissional de segurança da mesma empresa que eu trabalhei, éramos colegas, me apresentou o Lice, é amigo pessoal do Lice, e o Lice criou, então, um movimento chamado Movimento Vigilantes com Orgulho. E eu, conversando com a minha advogada, ela disse assim, por que tu não constrói uma associação, já que tu tem vontade de trazer os meios para melhorar a tua categoria, por que tu não constrói uma associação? Aí eu conversei com o Lice, tivemos a ideia de juntar esse Movimento Vigilantes com Orgulho na época, e construí uma associação. Daí nós formamos a Associação Nacional dos Vigilantes, que era o Movimento Vigilantes com Orgulho, com caráter jurídico de associação. E após, num período de tempo, conhecemos o doutor Alain, através do PSP 73, que é o Partido da Segurança Privada, junto com o Kelson, que é o Kelson Renato, que é o presidente do PSP. E aí nos apresentou o doutor Alain, que hoje é o nosso diretor jurídico, inclusive é o nosso cérebro da questão jurídica. E aí nós mudamos a razão social, continua o mesmo CNPJ, mudamos para Conselho Nacional da Segurança Privada. Por que nós utilizamos isso? Através de uma ideia do doutor Alain. Porque nós protocolamos um projeto de autoria nossa da criação do Conselho Federal de Segurança Privada, que é uma autarquia. Então esse projeto nós entregamos na Comissão de Legislação Participativa, já temos dois parecer favorável, de dois, inclusive, de dois partidos políticos de oposição, do PT e do PL, para vocês terem uma ideia. E por que eu estou mencionando partido? Porque nós temos um parecer de dois, entre aspas, opositores políticos. Ou seja, a necessidade é tão grande, e esses deputados perceberam a necessidade que essa categoria tem, que eles abriram mão da sua ideologia política, mesmo sendo de oposição, e nós temos dois parecer favorável na Comissão de Legislação Participativa. E esse projeto é a sugestão número 12, que está tramitando na Câmara dos Deputados. E agora está na Casa Civil, inclusive, dia 14 de dezembro agora, deste ano passado, o nosso diretor jurídico teve uma reunião com o secretário adjunto da Casa Civil, porque esse projeto tem que partir de iniciativa do Poder Executivo, para ele não dar vício de origem. Então já está tramitando, e nós construímos a razão social, com a ideia do doutor Alain, nosso diretor jurídico, de construir Conselho Nacional da Segurança Privada, justamente para trazer a familiarização da nomenclatura, para que os vigilantes já fossem se familiarizando com esse nome, para que futuramente nós acreditamos que vamos aprovar esse Conselho Federal, e os vigilantes já estarem à pala, então entendendo o que se trata, e o que é o Conselho Federal, que é uma autarquia, um órgão fiscalizador, que tem poder de polícia, inclusive, para fiscalizar e normatizar uma atividade profissional, no caso, a segurança privada. Então, hoje nós somos o CONASEP, que é essa sigla que está aqui, Conselho Nacional de Segurança Privada, a qual eu estou presidente, o Ulisses é o vice-presidente, o instrutor Ulisses Costa, e nós aqui, então, estamos trabalhando em prol da valorização da segurança privada. Então, eu dei esse breve resumo, eu sei que eu já até esgotei um pouco da pauta, mas só para dar uma breve introdução, para falar esse canal que eu construí, que é o Canal Vigilante, hoje, o nosso engajamento, o nosso foco é conscientizar os profissionais de segurança privada da valorização que nós não temos, mas estamos sendo vistos, porque nós estamos sendo lembrados em projetos, em moções de aplauso, em entrevistas que nós estamos prestando aí, então, a gente está percebendo que nós estamos ganhando uma certa notoriedade, a categoria da segurança privada está ganhando notoriedade, e eu aprendi, Nobre, no Exército, que quem não é visto, não é lembrado. Se nós estamos sendo lembrados, é porque nós estamos sendo vistos. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos, mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor, e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder, e muito mais. O seu currículo ficará imbatível, então entre no link que está na descrição desse vídeo, e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes, toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional, com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo, uma promoção super especial, onde eu vou te dar 200 reais de desconto, no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais, com certificado, e hoje ainda tem brevê, para te dar de bônus. É só você entrar no link, que está aqui na descrição, e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante, que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes, que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal, que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri